Saudações militares, tudo bem? Coisas aqui me falam, é o Gavmaster e bom? Hoje eu estou aqui para gravar um tutorial muito importante, ok? Muitas pessoas pedem, vai ficar uma galera na minha volta, mas é o seguinte Hoje eu vou ensinar a como subir de patente, beleza? Tem muitas pessoas que foram recrutadas e não sabem como E é o seguinte, eu vou dar um resumo aqui Entrem no grupo do Discord, ok? Se vocês não entrarem no grupo do Discord, vocês não vão conseguir subir de patente de forma alguma, beleza? Aí quando vocês entrarem ali, vai começar os próximos passos, beleza? Eu vou abrir aqui o Discord, certo? A primeira coisa que vocês tem que fazer quando vocês entrarem no grupo do Discord É vir aqui e digitar nesse chat verifique-se Barra verify Aí com o comando desse bot aqui, ok? Depois vocês vão passar por tudo um procedimento com o bot, ok? Se vocês quiserem ajuda com esse procedimento específico Que vocês não conseguiriam fazer sozinhos É tudo bem direto, mas ó, esse chat aqui, ó, sobre como subir de patente pode ajudar vocês Até às vezes mais que esse vídeo, porque ele tá tudo bem organizadinho Mas aqui é pra mostrar pra vocês que esse tem cargos e chats especiais que vocês tem que pegar, ok? Seguinte, vamos começar agora com o cargos praças Quando vocês já tiverem se verificados, vocês vão pegar o cargo de recruta Vocês tem que ir aqui no cargos praças, ok? Lembrando que os meus estão organizadinhos porque eu favoritei, ok? Os chats, vocês vão ter que ir lá embaixo procurar os cargos praças Aí vocês vão ter que ir nesta mensagem aqui mandada pelo representante do deserto brasileiro Que é um bot, né? Vocês vão ter que clicar de acordo com a plataforma de vocês, beleza? Então, por exemplo, aqui Se vocês forem de PC, vocês clicam no ping militares praças PC Se for mobile, aqui no do mobile Depois que vocês fizerem isso, vocês vão lá mais pra baixo Vocês vão encontrar o chat treinamento físico praças, beleza? Aqui é onde é anunciado todos os treinamentos físicos Agora, como que vocês entram aqui? Primeiramente, vocês tem que ir aqui no horário dos treinos E aqui vai ser sempre anunciado previamente Então, tipo, quando alguém aqui anunciar alguma coisa pros praças Sei lá, PC, por exemplo O pessoal vai utilizar o ping, ó Então, aqui, ó Cliver de capitão fez aqui um horário dos treinos Ele anunciou aqui Que vai ter um treinamento de praças Que teria, né? Já ocorreu E daí ele colocou o horário que irá ocorrer 10 minutos depois que ele anunciou a mensagem, né? Então, vocês têm bastante tempo E daí, como que vocês entram no servidor? Aqui no chat do treinamento físico praças Vai ter essa partezinha aqui da mensagem, ó ID do servidor que ocorrerá Aqui tá escrito fechado e lotado Porque esse treinamento já ocorreu, beleza? Mas aqui vai aparecer um ID Quando este horário chegar E vocês vão copiar esse ID Todo ID tem 6... 6 letras Aí vocês voltam aqui pro jogo, ok? Vocês já copiaram Vocês colocam... Vocês vão aqui neste PC Aqui embaixo na base de fardamento Clicam em Entrar em servidor privado E aqui vocês vão colocar Esse ID de 6 números E clicar em entrar em servidor E lá vocês vão iniciar O treinamento físico e tudo mais Pra subir de patente Lembrando que aqui tem as instruções Vocês têm que seguir todas essas instruções, beleza? E aqui tá escrito como entrar Caso vocês se esqueçam em algum momento Algo que eu devo dizer também E explicar É que mais aqui pra baixo Tem a hierarquia militar, beleza? Sempre que vocês subirem de patente Vai aqui ó Recruta, vai pra soldado Depois vai pra cabo Depois vai pra terceiro sargento Todas essas patentes tem a CDP, né? A CDP todos nós já sabemos o que é A gente aprendeu no recrutamento A CDP é o que tu tem que esperar Ou alguma tarefa que tu tem que realizar Pra poder subir de patente, beleza? Aí dependendo de qual categoria tu vai passar Tu tem que passar por alguns exames específicos Tipo, de praça pra graduado Eu tenho que fazer a ESA Graduado pra praça especial Eu tenho que entrar na SpaceX E tudo mais Enfim, gente Esse daí é bem resumido, ok? Aqui é toda a hierarquia do exército Então caso vocês tenham dúvida algum dia É só vir aqui, beleza? E caso vocês se confundem de novo Vocês podem voltar nesse vídeo e assistir Ou vocês podem ir nesse chat aqui Que também ajuda, beleza? Aqui tem várias prints Aqui é no jogo antigo, né? No mapa antigo Mas ainda é um tutorial que tá Que é bom, né? Que ainda serve O resto dos chats do grupo Vocês podem ir vendo aí Uma coisa importante É que todas as promoções realizadas Acontecem aqui, ok? E mais importante de tudo Sempre que vocês forem promovidos Venham no verifique-se E digitem barra update Beleza? Esse update aqui, ó Quando vocês digitarem Vocês vão conseguir o cargo Da nova patente que vocês obteram Por exemplo Esse segundo patente aqui Esse segundo patente Esse segundo sargento aqui, ó Deu barra update Se ele for usar isso aqui Ele pode virar primeiro sargento Aqui tem outros chats de cargos, né? Cargos do exército brasileiro Que vocês quiserem pegar Aqui é os cargos dos graduados Quando vocês já forem acima de cabo E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Eu vou voltar Que vai ter uma galera ao meu redor Mas enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um tutorial que muita gente queria que eu fizesse Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou, galera E fui Tchau, tchau Tchau